Lembra que eu falei no comecinho do programa sobre bateria? Bateria assim ó, de tablet, de celular, de computador. Essas baterias são baterias que tem base de lítio. Só que a gente tem que ter muito cuidado ao trabalhar com esse tipo de equipamento, porque essas baterias são muito perigosas para a nossa saúde. Então a gente tem que saber utilizar esses materiais para que você não tenha um problema muito sério lá na frente. A gente já viu inúmeras explosões de celulares que estavam carregando e outros que já tinham terminado de carregar, já estavam fora da tomada e explodiram. A bateria simplesmente explodiu. Mas para tudo isso tem que ter cuidado e a gente fez uma reportagem para te dar umas dicas bem boas para você ter esse cuidado aí na sua casa. Olha só. Devido à alta eficiência e capacidade de armazenar grandes quantidades de energia, as baterias de lítio são amplamente utilizadas em dispositivos como smartphones, smartwatches, laptops, tablets, bicicletas elétricas, patinetes e veículos elétricos. No entanto, o uso inadequado pode reduzir sua vida útil ou até mesmo causar problemas de segurança. Recentemente, um vídeo viralizou nas redes sociais de uma bateria de uma bicicleta elétrica que explodiu dentro de um elevador, na China. O caso chamou a atenção e preocupação dos usuários que questionaram se o elevador causou a explosão. No final das contas, eu acho que aquilo ali foi uma fatalidade porque o processo de aquecimento da bateria antes de entrar no elevador que foi o culminante para essa bateria pegar fogo. E aí ele deu a infelicidade de estar num ambiente fechado com uma fonte de calor muito intensa. Mas calma, não é preciso se desesperar. Tomando os devidos cuidados na compra e no manuseio desses dispositivos com essas baterias, é possível evitar acidentes. Quando a gente pensa em uso inadequado, eu posso pensar, por exemplo, descarregar muito essa bateria ou deixar a bateria carregando durante muitas horas sem a necessidade. A gente pode acontecer também de algum problema de você ter uma queda dessa bateria e causar uma falha mecânica. O que muda é que, com químicas específicas, que é o caso das baterias de lítio, nós passamos a ter demandas de cuidados um pouco maiores para que a segurança seja trazida para o contexto de aplicação. Basicamente, siga a recomendação do teu fabricante, do teu distribuidor, do teu fornecedor do produto e cuide muito com a questão do armazenamento prolongado desses dispositivos que pode gerar um risco não controlado. A observação do usuário também colabora com a segurança. Quando você deixa o seu celular tomando muito sol, a bateria esquenta e ela começa a degradar numa taxa mais acentuada. Então, se a sua bateria demorasse, sei lá, 2, 3 anos de funcionamento normal, se o seu celular toma sol o dia inteiro, essa vida útil da bateria pode cair para metade do tempo, por exemplo. Para o melhor desempenho e segurança das baterias, é ideal que, durante o carregamento de energia, sejam utilizados equipamentos originais e específicos para a bateria. Se ficou muito tempo guardado, vai querer tentar usar esse dispositivo, faz um carregamento fora de casa. Leva uma extensão elétrica, bota esse drone, esse patinete, esse celular lá fora e tenta fazer esse processo de recarga num ambiente que não tenha pessoas e itens que possam pegar fogo por perto. E, obviamente, sempre monitorando, não é aquele negócio de deixa carregando e abandona e vai fazer outra coisa. Tenho certeza que os dispositivos são seguros, desde que você siga o manual, siga as informações que o seu fabricante falou.